E aí pessoal, estamos aqui no Cerrado, a boiada vai ali ó, pegamos essa boiada de um pasto ali a uns 5 km Era para eu ter feito um vídeo antes, mas aí eu não levei o celular, vacilei Mas aí está aí ó, estamos aqui no Cerrado, trazendo a vacada aqui no curral, para fazer uma apartação de uns bezerros E depois levar a vacada de novo para o pasto, vou filmando os pedacinhos aí, para poder vocês ver como é o dia a dia do boiadeiro aí Eu não sou boiadeiro não, mas aqueles dois cabocular é menino, dois feras viu Ali é o Tico, e o Ceará, o negócio é diferente viu Os homens deram umas botadas ali, deram umas cordadas ali, que não é desse planeta não meu filho Ali não pode passar, passarinho se passar com o voo baixo e ele tiver com a corda na mão, ele esplaça Os homens é atentado viu, aí nós está aí, vamos já apartar ali Vocês vão acompanhando devagarzinho aí o serviço dos boiadeiros viu, é nós, estamos juntos E olha o curralzão aí, é um curral de responsa viu papai, que é diferente não tem E olha o curral de responsa viu, é um curral de responsa viu, é um curral de responsa E olha o curral de responsa viu, é um curral de responsa distancing, que é tipo... Esse é um curral deグostos que vocês acharam visto, mas a gente não esquece de usar a técnica, ele vai crescer Alegre de alguns sonhos, é um curral de pessoal em que pode facilitar o aliança Alegre de espalha derenão na Apple tá plantada perguntando a certeza em que exista Alegre de nas ruas com as casas com as ... Tem aí. Certo. Tem aí. Hi. Hey. Hey. Right. Tem aí. Tem aí. Tem aí. Tem aí. Pintar! Tira! Ah! Pintar! 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 Vem! Vem! Pera aí, senhora! Pera aí, senhora! Vamos botar as microlóides nas vagas ali, segura as vagas! Pera aí, senhora! Pera aí! Vem! Pera aí, senhora! Pera aí, óbvam! Fug! O que é isso? O que é isso? Pronto, agora já se lascou. Tira ela lá mesmo, naquela lá aí. Eu pensei que ela ia cavar. Se ela empurrar na porteira é perigoso, irmão. Brinca com essa carniça, não. Eu tenho que pegar essa vaga e dar umas tapas nela. Aí, pronto, pega isso nada. Vai lá, fecha ele. Ho! Ho! Aí, bói! Vai! Aí, bói! Aí, bói! Aí, bói! Vai, bói! Vai, bói! Vai, bói! Vai! Vai, bói! Ho! 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 Elisão, deixa eu desocupar lá, Elisão. Umu! Aí, 10 também! Isso aqui é 10 também! Vai Vai, Tucura Vai Vai, Beninho Ainda ficou uma gatinha pra trás Dois Ah, não, é da outra Vai, Tucura Vai, Tucura Vai, Tucura Vai, Tucura E aí, Minha galera É diferente Olha nós aí, menino Vai, nós já fomos ali num cerrado ali Pegar uma boiada Rapaz, esse Marroco garrou com boiado de todo jeito Deu umas cordadas lá, papai Que não foi desse planeta não, viu? Foi de outro É nós, estamos juntos Agora nós vamos pegar uma boiada Vamos levar em outro pasto Nota que saça ré ali E assim é o cerrado Tem um lugar aqui que é bom de verdade Mas também tem uns pastos aqui, compadre Que é daquele jeito, que é daquele jeito Que é daquele jeito, pra achar boi dentro Tem que botar cachorro no rastro E é nós, esse vídeo eu quero postar Sendo Trotando uma vacada no cerrado Não tem? Toca ela pra lá Toca ela pra cá Já fizemos uma apartação ali Boa de verdade E agora vamos com elas ali pro pasto Devagarzinho Nós vamos um pedacinho aí Amostrando Já pegamos aquele boião diferente Não tem? Aquele boião que bate e segura mesmo Que é firmeza Aí estamos aqui Na propriedade do meu amigo Tico Negócio é diferente Show de verdade, viu? E agora vamos lá tocar boiada E pouco a pouco aí Você vai acompanhando Tamo junto Minha galera diferente Ah, deve dar Essa qualidade é bonita, né, boi? Melhor pintado Melhor pintado Melhor pintado Melhor pintado E aí a cara já tá aqui no pé da porteira quando vamos abrir ali e tocar ela naquele sentido lá lá pertinho ali é um parte ali assim ó é perto elas devem trabalhar mesmo foi vim para cá ela estava numa gravanha lá naquele final lá lá deu trabalho mas eu tava sem o celular não deu nem para filmar mas aí aqui ó tá aí e já já nós entra com ela aí na estrada um pouquinho é isso e aí como sempre diga aí pessoal louvado seja deus agradecemos a deus em tudo porque só ele é digno de toda a honra e de toda a glória vamos com nós tocando essa boiada aí eu fui aqui no cerrado da Rondonha Rio é nóis papai é meu e aí e desmamamos bezerra aí ó dessa vacada tem um bezerro mais fraco aliás umas vaca mais fraca aí eu não sabia que os bezerros tava chupando demais aí desmamamos agora vai dar uma melhoradinha né no lugar daí já levar para um pasto novo ali também pastinho bom vai dar uma erguida nessa vacada e fazer brotar nota de 50 nela menino aí ok e a boiada tá no estradão e vamos embora o o o o o o o ba o o o o o o o e o o o o o o o o e O que é isso? Bom de verdade, é o tamanho dele Agora essa calanguinha aí Tá judiada E outra coisa Aqui no Cerrado também, minha galera Diferente, tem que ser num produto desse aí Tem que ser na mula, viu Lá no Nordeste nós chamamos de burra Burro e burra Aqui é burro e mula Aí o irmão tá no pega nessa burra aí Desde ontem Essa burra vai dar resultado, viu Essa não é uma burra diferente aí O cara pode focar Que ela tá pronta toda hora Do jeito que ela tá de manhã, ela tá de tarde Deixa pronta toda hora Minha boiada vai subindo aí, ó De vagazinho Tem muita pressa Olha só Aplicado um remédio Uma baratinha de bucha Uma vitamina E aí é só esperar a vacada Inchar Aqui pra quem não conhece É o Cerrado da Rondônia Aplicado odeio Aplicado odeio Aplicado odeio Aplicado odeio Aplicado odeio Terreato odeio Lambda O que é isso? Ó, tá aí Agora aqui Aí é onde tá o detalhe O cara vê tudo limpo lá Onde eu faço os vídeos, enfim Mas aqui tem umas terras assim também Mas não é que é assim É porque o pessoal não tem o cuidado necessário Já tem outros sítios aqui Como o do Tico mesmo Do meu cunhado, desse rapaz aí Que tá nessa mula Aí é tudo Os caras que tem um sítio já ajeitado Passa veneno, cuida E aí Esse aqui no caso é de pessoas Que não são tão cuidadosas Olha como aquele boi é serregonha Boi de capoeira Não pode ver uma bolinha de mato que o serregonha tá querendo entrar Tá vendo aquele nelore Pintado Ele vai voltar Ah, ele vem Vem cá, boi raio cachorro Caça teu rumo Carniça Pronto Agora a boiada tá entregue aí, ó Graças a Deus Agora é tirar a reação dos animais E soltar os bichinhos Que tá deus cedinho preso Abençoa, Senhor, essa boiada Em nome de Jesus Dois Um, dois, dois, dois Um, 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 dois, dois Aibui! Pronto, voltou para o parque.